Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para os nossos vídeos alcançarem mais pessoas. Muito obrigado e Deus abençoe todos vocês. O vídeo de hoje é sobre o grande milagre que Deus fará através da intercessão da Sua Mãe Maria Santíssima que foi revelado através da confidente católica Conchita González em Garabandal, na Espanha. Tudo indica que esse grande e maior de todos os milagres que será realizado por Jesus Cristo está muito próximo de acontecer. Assistam até o final para vocês ficarem cientes desse grande milagre. A meia-noite avisarei a televisão e a todas as pessoas que no mundo inteiro se sintam capazes de ajudar a divulgar a notícia rapidamente. Palavra de Conchita González, vidente de Nossa Senhora em Garabandal. Queridos irmãos, ela disse que Nossa Senhora anunciou a ela um grande milagre e que Deus vai fazer este milagre por meio da intercessão de Maria. Como o castigo será muito grande, também o milagre será muito grande, tal como o mundo necessita. E vamos ver aqui alguns detalhes do futuro grande milagre. Olhe isso, ela disse, que passarão menos de 12 meses entre o aviso e o grande milagre. Então o mundo será avisado. Pelo que eu entendi, um ano antes do grande milagre. Então esse aviso vai ser como a gente corrige um filho, como um pai, uma mãe, que alerta seus filhos, que avisa seus filhos para o que pode acontecer. Então será um aviso para o mundo inteiro. Terá duração entre 10 minutos e um quarto de hora, acontecerá numa quinta-feira, às 20 e 30 horas, ocorrerá entre o dia 8 e 16 dos meses de março, abril ou maio. Esse dia não será a festa de Nossa Senhora. Coincidirá também com um acontecimento muito importante e raro, singular tanto para a igreja como para toda a cristandade. Um acontecimento feliz e venturoso. Será o maior milagre que Jesus Cristo fez no mundo, depois da sua ressurreição. O milagre será visível na aldeia de Garabandal e nas montanhas dos arredores. Poderá ser fotografado, filmado e provavelmente televisionado. Depois do milagre ficará nos pinos, um sinal milagroso que não se poderá tocar, mas que poderá ser filmado, fotografado e televisionado. Os doentes presentes ficaram curados e os incrédulos acreditarão. Não será necessário que as videntes estejam presentes para que o milagre se realize. O Papa verá o milagre onde quer que ele se encontre. No dia a seguir ao milagre, o corpo do Padre Luís André será desenterrado e o seu corpo será encontrado incorrupto. É impressionante a similaridade entre as aparições de Nossa Senhora em Garabandal e as aparições de Nossa Senhora, a Rainha da Paz e Medigore. Quando Nossa Senhora disse que no terceiro segredo, as videntes dizem que a Nossa Senhora disse que vai haver um grande sinal na cruz do Criseval e que poderá ser fotografado e eles dizem que muitos doentes serão curados nesse dia e haverá também muitas conversões, mas o que eles dizem é que nós não temos que esperar isso acontecer para nos converter, porque Deus pode nos chamar hoje, amanhã, muitos vão morrer sem ver esse sinal, em Medigore e em Garabandal. Muitos serão levados antes, então hoje como você está? Como está a sua vida? Procure a Deus enquanto é tempo. Eu acredito que esse aviso de Garabandal, que será um ano antes do grande milagre, vai ser uma chamada de consciência fortíssima, que o Senhor vai colocar em cada coração, sobre a questão do pecado. Então quem estiver vivo e permanecer vivo, um ano antes do grande milagre, vai ter a graça de sentir fortemente dentro de si a sua consciência em relação ao pecado, a sua vida, a sua conversão, não, mas é o que eu venho falando, muitos estão esperando acontecer para depois converter. Gente, Deus pode nos chamar hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um ano. Não sabemos o dia e a hora. Esteja hoje em comunhão com Jesus e com a Virgem Maria. Reze o seu terço, procure a Santa Confissão, procure Jesus na Eucaristia, através da Santa Missa. Procure ler a palavra de Deus e colocar em prática, leiam a vida dos santos da igreja, estudem irmãos a sã doutrina para não cair nas armadilhas do demônio. Temos que ter uma vida interior com Cristo para aguentarmos as provações que irão aparecer. O mundo fala que Deus é bom e misericordioso. É verdade, Deus é bom e misericordioso, mas Deus também é justiça. Um bom pai corrige seu filho, quando ele está errado. Portanto, irmãos, temos que nos convertermos enquanto há tempo. Temos que nos prepararmos para os dias difíceis que virão. Além da grande tribulação que está chegando muito rápido, Deus vai sacudir este mundo de maneira tremenda, que quem não estiver preparado, não vai aguentar. Irmãos, é hora de nos unirmos e dobrarmos os joelhos pedindo misericórdia para o mundo inteiro. Vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amém.